No próximo capítulo da novela Mania de Você, que já começa pegando fogo, quando Viola chega e entra na cobertura de Mavi, ela fica abalada com todo o luxo que vê, e rejeita sua desculpa de que recebeu uma herança de Molina, ela vira as costas e sai desiludida com toda a mentirada do namorado. Na sequência, sem perder tempo, o safado do Mavi oferece mais dinheiro à Luma, a fim que ela confirme a história da herança para Viola. Então ela joga uma bomba no colo do mentiroso, Luma aceita a proposta de Mavi mas pede que, além do dinheiro, lhe dê o restaurante de Viola. Sem saída o Crápula aceita a contraproposta de Luma, que comemora sua vitória. Em paralelo a isso, o casal Bruna e Tomás ficam juntos novamente, mas o que a jovem não sabe é que isso só está acontecendo porque Evelyn está jogando duro com o safado. Após ser muito humilhada e ignorada pelo marido, Fátima cria coragem e enfrenta o cafajeste do Robson. Na comunidade, depois de Michelle falar para o pai das exigências da irmã, Geraldo não pede as desculpas exigidas por Isis e acaba sem a ajuda da filha. Na sequência, aparece Luma fazendo jogo duplo e confirmando a versão de Mavi para Viola e admite que mentiu e pede desculpas para a amiga. Então a inocente da Viola resolve dar um último voto de confiança para Luma. Após resolver toda a confusão em relação à herança de Mavi, ela também perdoa o Crápula, então Viola reata seu namoro com ele. Com o dinheiro que Luma ganhou ajudando Mavi, ela compra um barco e comemora muito e presenteia Rudá e diz que é só o começo de sua vingança. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.